E aí pessoal, o Beto Sofro aqui chegou aí hoje, eu tô procurando um vídeo pra vocês galera de Minecraft, Minecraft mais fácil do mundo, né Jotinha, Jotinha, este é o mapa de parkour do Minecraft mais fácil do mundo, e hoje em você vamos verificar isso, que a gente jogou vários tipos de parkour onde a gente testava a nossa habilidade, né, mas o mais fácil do mundo, isso que eu quero ver, então Jotinha já foi lá começar, eu vou começar agora com ele, Jotinha, eu não consigo, Jotinha não! Não, Jotinha, eu não consigo! Opa, opa, tô de boa, ok, então, estamos aqui, eu já tenho uma ferro, por que que eu já tenho uma falha? Olha, você caiu. Ok, então é assim que a gente faz o pulo, né, o pulo do peregrino, é o pulinho do peregrino, aqui ó. O que que apareceu no chato, sério, porque isso foi realmente necessário? É, porque eu caí, né? Ok, agora foi, checkpoint, 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 pulei, pulei, ó, é verdade. Não vai ter explicação! Não vai ter explicação pra você, JV, pelo visto eu pa com o mais fácil do mundo, mesmo que eu tô pulando aqui igual uma garça, tá vendo? Ó, ei, 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 ei garça, não volta não, ok, então... Oi garça, eu vi um movimento bruxo, eu vi que você fez um movimento não tão legal, né? Você quer ir devagar? Eu vou pra cá! Toma, peguei o checkpoint, já nem adianta, vai lá na frente. Não consigo te bater! Que droga! Tá bacana. Isso é um labirinto, esse aqui virou um labirinto. Se não me engano, o Nemo e a Dolly estavam aqui. Eita! Eita, cadê o cara que tava aqui? Eita! Essa queda é pra um case, quem diria, hein? O bloco sumiu ou foi pra sumir? O bloco sumiu. Pera aí, deixa eu ver. Isso não é o bloco mais fácil do mundo? Pronto. Pronto, ó, consegui. Minha nossa senhora! Eu não sabia que o bloco sumia, não. Eita! Que que foi? Eita o quê? Só pra dar um susto. Dá dois, dá dois. Não dá susto. Ok, ok. Jay, eu tô com um problema. Qual o problema que tá aqui? Olha pra mim. Não é tanto quanto o seu, mas o meu também não é muito bom, não. Pera aí, eu tô com quadro falha já, isso é o bloco mais fácil do mundo, porque eu tô com quadro da falha. Pera, pera. Esse bloco não. Pera. Esse bloco ficou em pé pra vocês, pra mim caiu. Ah, Jay, acho que ele gostou de mim, ele não gostou muito de você, não. Eu acho que esse é o segredo, né? Esse parco mais fácil do mundo tá cheio de gracinha, hein? Ele tá cheio de gracinha pro meu lado, Jay. É fácil mesmo, né? Ok, agora existe o famoso bater no amigo, né? Existe o famoso bater no amigo. Eu vou pro lado direito, você vai pelo esquerdo. Parece que a gente tá num aquário chicante. Oh, Jay. Você tá botando atendendo em mim. Não, tô não. Oh, a Dory. Um dia eu conheci a Dory, sabia, Jay? E a Dory? A Dory, eu só adorei, eu só adorei. Conheci ela. Foi, foi, eu conheci... Ah, eu conheci a corrida que eu dei. Ok, não é tão boa, ok. Meu, eu fiz uma corrida tão bonita. Dá pra ir correndo sem parar. O desafio é esse, ir correndo sem parar. Nossa! Eu tô surtando. Eu tô surtando. Eu sempre caio naquele pulo. Eu sempre caio naquele pulo. Eu tô decidida a fazer isso aqui. Correndo pra caramba. Correndo pra dedão. Correndo. Cuidado, cuidado. De novo! Porou, porou, porou. Respirei. Agora eu respirei real. Ok, pra cá eu pulo pra cá, né? Pra cá eu pulo pra cá, pra cá. Caiu. Tem um bote visível aí, como eu tava fazendo. Dá licença pra fazer esse pulo. Dá licença. Só tem. Eu tinha feito uma canhota. Ah, eu não acredito nisso. Minha vida é uma desgraça. A minha vida... Ela passou... A minha vida... Ah, eu tô aguentando. Tem noção do que você fez? Tem noção do que você fez? Eu não fiz nada. Eu quero ver. Eu acredito que você fez isso. O quê? O seu passageiro deixando eu pegar o check-point. Check-point, check-point. Beleza. Então a gente continua pro lado de cá agora. Né? Oh! Oh, 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 oh! Ei! Eu quase que até a música não foi milhada agora. Pororororão. Bom. Oh, 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 oh! Ei! Tô aqui. Eu pulo... Pra lá? Opa. Ah, ok. Tem como fazer esse pulo sim. É possível. Tô quase quebrando o meu teclado, na verdade, pra fazer esse pacu aqui. Ok. Ah, não! Foi quase! Esse foi o pacu mais fácil do mundo. O que aconteceu com ele? Ele não era fácil? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus! Sai de onde? Olha ele. O pé dele. Meu irmão, eu que cheguei aqui por mérito meu e tu tá querendo me jogar fora. Dá licença, esse mérito é meu. Pera. Esse mérito é meu. Tá bom, é tudo seu. Minha Nossa Senhora, eu sou quase uma atleta caída. A gente voltou pro início da escada. Continua. Você podia me dar um tapa, hein? Seria genial agora o tapa. Pera, o tapa é na hora certa, né? Não bater de graça. Vai. Eu afundei mais rápido, na verdade. Eita. Bom, do início novamente, né? Último pulo! Gente... Gente do céu, nossa, meu Deus. Meu Deus. Ele volta pro início da escada, esse nojeto! Ainda bem que a gente tá em dupla. Bom, Mukase, aperta até aí, rapidão. Ok, apertei. E agora? Não, tem no chat do céu. Apertei. E aí, essa coisa? Tô afim de ler não, Jay. Mukase, eu quero levar você então. Tá bom. Mukase falhou no mapa mais fácil do que pra cor de todos. Mukase, foi realmente necessário? Mukase, aperta o botão de correr. Mukase, essa parte foi realmente difícil, Mukase. É o que mais tem aqui. Galera, não me deixa em paz mesmo. E outra falha pra Mukase. O mapa que eu não consigo. Mas, Jay, não parece ser o mapa mais fácil do mundo, sinceramente. Parece ser desgraça. Não é o mapa mais fácil do mundo. Não tem como fazer esse pulo em cima da cerca. Eu tô pensando aqui, o que a gente pode fazer? Se é um pulo de lado. Mas eu acho que não. Ok, a gente ficou presa. Vai lá, Jay, pensa. Não! Safado! Não! Foi sequer decidindo isso. Meu irmão, a mão dele treme pra me bater. Pra me dar um tapa. Pode isso. Não pode, Giovanna. Meu Deus, onde é que eu tô? Tu pulo aqui em cima. Quem é Giovanna? Ah, Giovanna é minha prima. Ok. Onde é que eu tô? Pra onde que eu vou? Eu tô aqui. Eu vou pra... Vai, vai pra... Vai pra... Vai pra... Possível? Acho que se escorrer, droga! Olha a Dory! Olha a Dory, pequenininho, fofinho! Oh! Descobri. Ok. Eu falei que era de direita. Caindo igual um pedaço de merda. Meu Deus. Meu Deus. Meu... Pacu. Meu senhor Deus do Pacu. Minha Nossa Senhora. A gente tá... Tá quase acabando. Tá passando por areolas. Ok, pulei aqui. Espalpute, espalpute, espalpute. Não! Meu mentiroso. Opa! Tranquilo, tranquilo. Então vamos passar por círculos novamente. Olha pra mim, Joutinho. É a minha vez. Olha pra mim. Olha pra mim. É a minha vez. Cheguei! Eu tô tentando bater ainda. Meu Céu morto. Centei não. Minha Nossa Senhora. Meu Deus. Se eu cair também. Vuvuup. Vuvup. Vuvuv. Vuvup. Vuvuvuup. Vuvuup. Vuvuup. Continui a nadar. 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 Não dá... Não dá, não dá. Ah, pule de lado. Pule de lado. Jay, eu não tô acostumado com esse tipo de coisa. Tá, tem uma coisa que eu não toco Pulo de lado Pulo de lado Ok, não me bate, por favor, cheguei aqui com tanto Ah, ok, pulo de lado de novo O cara é chato, hein, o cara é ruim O cara é ruim, viu, o cara é ruim O cara é ruim Ele é ruim mesmo, hein Minha nossa senhora Pulo pra cá Vai lá, Jay, pula ele de lado Nossa, quase que eu fiz É porque eu não sei fazer pulo de lado, na verdade Eu vou fazer uma tentativa Vou fazer uma tentativa Não vai, não consigo Pra cá Ai, troca Não Tá difícil Irmão, tá difícil É outro pulo de lado aqui Será que você ainda ia fazer um pulo ainda hoje? Irmão, eu não sei É um pulo de lado de três blocos Tu acha que isso é possível? É Ok, eu tenho fé em você Vou botar um bloco aqui Vou só observar o Jay Tavé fazendo Cadê ele? Vamos ver ele fazendo esse pulo de lado de três blocos Vai ser o maior pulo da vida dele Ele é um cara espetacular, não é mesmo? Olha como ele vai É um cara incrível esse cara Esse cara é um cara incrível Ele sempre demonstra suas habilidades O máximo que ele consegue Ele nunca, nunca se deixa bater Pelo desafio Ele gosta de lutar pelo desafio Né? Isso aí É, isso aí Exatamente isso aí que é o que a gente tá falando agora Porque o Aku é uma coisa muito séria E tem que ser levado a sério E nem esse bloco invisível aqui Esse é um bloco invisível? Você! O Aku é um bloco invisível Vamos contar os nossos pontos pra ver quem ganhou Por quê? 36 a 90 Eu acho Não, mas você tá contando com a minha morte Mas eu acho Que o Jay Tavé perdeu 90 vezes Não 91 Meu, Jay Tia, você caiu de novo no voz Ah, olha aí Caiu de novo no voz, Jay Tia Quer me enganar? Você tá com 92 92 E eu tô com 36 Quanto o placar do jogo? Não se fala, entendeu? Quanto o placar do jogo? Não, não, não Não tem Se eu morrer com o Tavé Então tá o contrário Não, não Tá não, tá não Ele morreu em 94 Eu morri em 37 Tá? Eu morri em 37 Quer dizer que o quanto sou eu Ele morreu em 95 Olha como ele continua a morrer É o João Mareto mesmo, né? Então, pessoal Vamos deixar esse vídeo de pago Com o da Dora aqui Que é o pago mais fácil do mundo Que na verdade enganou Esse mapa mentiu pra mim Eu espero que tenham gostado desse vídeo Se tiverem gostado Deixem o seu like aí embaixo Que é muito importante pro canal O canal já está aqui É só muito mais um vídeo Tchau, tchau